E cá estamos nós pra mais um vídeo do canal com dicas de Dragon's Dogma 2. Já postamos aqui como liberar as vocações de guerreiro, feiticeiro, lanceiro místico e claro, né? Faltou mais aí um queridinho que a galera tá doida atrás, que é o arqueiro mágico. De quebra, por ser exatamente no mesmo lugar, eu vou mostrar também como consegue o do chefe de guerra, tá? Que é o outro que todo mundo quer testar pra ver como é que funciona. Caso você ainda não tenha pego às vocações que eu falei agora há pouco, né? Guerreiro, feiticeiro, lanceiro. Meu, dá uma olhada nos comentários aqui do canal. Lá no comentário fixado, no primeiro link, vai estar essas vocações, os vídeos, né? Pra você dar uma olhada, tá? Pessoal, eu tô fazendo os vídeos separados de vocações, porque às vezes a pessoa procura pela vocação que ela realmente quer, né? E aí acaba caindo em vídeo que tem todas as vocações, tem que ficar procurando e tal. E então eu espero que dessa maneira esteja melhor pra vocês, espero que esteja ajudando, tá? Dessa vez, o lance é o arqueiro mágico, como eu falei, que sinceramente é uma das vocações mais safes e apelonas que existem no jogo. Porque você fica de longe, né? Atacando com magias e tal. É bem legal. E principalmente, né? Fica ainda mais ao pé depois que você liberar as habilidades mestras dela, né? Mas diferente de todos os demais que eu já mostrei aqui no canal, que você consegue pegar logo no início, nas primeiras horas e tal. Dessa vez, pessoal, o negócio é um pouco diferente, tá? Aqui, sinceramente, conseguir ela no início de gameplay é meio loucura, tá ligado? Bom, eu consegui fazer com um nível acima do 25, tá? E passando aí um perrengue mais ou menos. Mas foi possível. Todavia, a melhor opção é esperar o jogo te levar pras localizações que eu vou te mostrar, estando num nível mais alto, de maneira mais natural. Mas se a sua vontade, né? E a sua ânsia por arqueiro mágico for enorme, então, beleza, acho que vale a empreitada. Se você não me conhece e caiu aqui do nada no canal, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo aqui. Saiba que é um prazer enorme te receber e eu espero que possa curtir tudo o que estamos postando, tá? Agora, se você já é de casa, como sempre, eu agradeço demais pela companhia e pelo seu apoio todos os dias. Valeu demais. Bom, pessoal, eu gosto de começar explicando desde o ponto mais comum, em que todo mundo vai chegar logo no início do game. E esse ponto em comum é a primeira grande cidade, né? A Vermeerwurth. Geral vai chegar aqui, né? Só seguindo a história ali nas primeiras horas e tal, sem erro nenhum. Sinceramente, galera, eu aconselho você a upar um pouco, repito, nem que seja até o nível 20 e tal, pra tentar o caminho que eu vou te mostrar. Outra dica é levar bastante poção de cura, desintoxicação, né? Porque a região é bem problemática e certamente você vai precisar disso. Bom, pessoal, saca só. Aqui eu estou em Vermeerwurth, né? A cidade que eu comentei com vocês agora há pouco, ó. Então, tá vendo? É a cidade que você vai chegar aqui logo no início do game. As primeiras... Os primeiros minutos, as primeiras horas, na verdade, né? Você vai chegar aqui, beleza. Aí, o que você vai fazer? Você vai vir pra cá, pra trás da cidade, né? No canto esquerdo. Tem até aqui como ponto de referência a carroça, beleza? Bom, saindo desse ponto, pessoal, você vai fazer esse caminho que eu estou mostrando pra vocês aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá, desce, sobe pra poder atravessar pro outro lado, através da ponte. Vem até aqui, desce. Cuidado, tem um baita dragão aqui, tá? Tenta vir pro lado contrário dele. Vem pra cá e aqui você vai entrar na caverna do Gerku. É uma caverna, ok, até, beleza. Você vai sair desse lado. Desce, desce, desce. Vai passar pra cá, vem, vem. E aqui você vai chegar em Bak Batal. Bak Batal é uma cidade que o jogo vai te jogar pra ela depois de algumas horas de gameplay. Na verdade, é depois que você fizer todas as primeiras missões dadas pelo Brent, né? Lá na taverna tal de Vermeerth. Mas, aqui a gente está cortando o caminho, né? Então, beleza. Chegando pra cá, você vai passar pela cidade e segue por esse caminho aqui abaixo. Minto, perdão, errado. Você vai sair pra cá na cidade, ok? Porque se você vier por esse caminho aqui que eu estava falando, vai ter um portãozão aqui que não vai te deixar passar. É coisa de história. Então, vem pra cá. Meu, você vai andar. Saiba disso. Vai demorar horas, tá? Mas vem. Vem pra cá. É o seu desejo por jogar com o Arqueiro Místico, beleza? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vai encontrar um monte de dificuldade, mas vem pra cá. Máquina, né? Bem girando. Chegando aqui, pessoal, você vai encontrar a Lapa de Drabnir. Aqui sim. É, sem dúvida. Eu acho que uma das piores coisas que vai acontecer no seu caminho todo. Porque é uma caverna tenebrosa, com muitos inimigos, mini-bosses. Mas lembre-se, a sua determinação vai te dar a vocação. Ó, rimou, hein? Enfim. Saindo aqui, pessoal, beleza. Agora é tranquilo. Quando você estiver nesse ponto aqui, ó. Bem aqui. Tá vendo aqui? Bem aqui. Você vai encontrar com um anão, né? Olha ele aí. Tá vendo? Você vai encontrar com ele. Ele vai estar com alguns problemas ali. E se você tiver já algumas plantas pra o ajudar, ajude. Beleza. Agora, você só precisa visitá-lo. É aqui, ó. Na casa do andarilho do vento. Tá vendo? Olha lá. Você vai seguir esse caminho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E boa. Chegando ali no andarilho do vento, você não vai ser muito bem. Recepcionado pela esposa do nosso querido amigo, não. Depois que rolar o primeiro diálogo e eles entrarem pra casa, vai lá, entra lá e ele vai estar reclamando, tal, que tá com dor nas costas e que precisa de águas termais, tá? Bom, é aí que você vai falar com ele, oferecer ajuda dizendo que você vai levá-lo até essas águas termais. Você vai ter que levar, escoltar ele até a cidade mais próxima. E de verdade, não vale a pena ir andando porque ele vai parando e reclamando das costas. Então, a melhor coisa a se fazer é carregá-lo, tá bom? Ó, esse é o caminho que você deve fazer. Vai encontrar muitos inimigos. Cuidado com um golem enorme, né? Você vai estar de nível baixo. Então, não enfrente esse cara, sai vazado. Até você vir aqui no acampamento da ilha vulcânica. É nesse lugar, subindo, é um zandame muito doido que tem aqui, que você vai encontrar as águas termais, né? As fontes termais, tal, que é o que ele precisa, que é o que ele precisa pra ficar bem. Vai lá, deixa ele lá, que em seguida a esposa dele, né? Que é uma elfa, elfa? Elfa? A esposa dele, ela vai conversar com você e vai liberar a tão aguardada vocação de arqueiro... É, arqueiro mágico, é isso mesmo, arqueiro mágico. Bom, ao sair desse lugar, logo na porta do estabelecimento, você vai ver um cara sentado. Fale com ele, caso ele já não tenha falado com você, tá? Porque ele é basicamente o responsável pela vocação chefe de guerra. Ao falar com ele, você vai ver que o cara não tá nas suas melhores. Na verdade, você precisa entregar três licores de salamandra pra ele. E existem dois meios de conseguir. Primeiro, se você tiver no seu inventário três caldas de sauriano e três vidros de vinhos de fruta, já era, porque com isso mesmo já é possível fabricar esse licor. Caso não, em Batal, você tem ali a tenda da taverna do Higgs. Essa loja, ela vai tá fechada pra você. E não se engane, não é o estabelecimento de baixo, tá? E sim, o de cima subindo a escadinha ao lado ali. Muita gente tem desbloqueado ela simplesmente pegando um pacote de sei lá o que que tá ali no chão e colocando no cercadinho e tal. Mas eu não consegui. Da primeira vez, eu fui preso quando eu fiz isso. E quando eu usei a máscara, né, do leão ali e tal, como alguns indicam nos vídeos e tal, meu, nada aconteceu. No meu caso, eu tive que matar o guarda que tava na porta impedindo meu acesso. Veio alguns outros guardas, matei todos também. E então sim, o cara que estava lá dentro, trancado, me vendeu os licores. Então, fica a dica aí. Tem esse jeito também, caso com você, né, não aconteça o que a galera tá falando que é pra fazer. Porque comigo não funciona, beleza? Foi desse jeito. Voltando pro acampamento da Ilha Vulcânica, é só você entregar os três licores pro cara sentado, mano. Ele vai contar a sua história e tal, e acabou. Pronto, a vocação chefe de guerra vai estar disponível. E ali mesmo, ele vai te dar uma habilidade mestra dela. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. É bem simples, mas eu acredito que se você for esforçado e quiser mesmo, rápido, isso aí, olha, é o que eu falei, nível 25, nível 30 e tal, eu acho que é ok pra você fazer esse caminho sem penar muito. Eu vim fazer esse caminho usando o guerreiro, que é praticamente o tanque que existe no game. Ele é muito reforçado, toma pouco dano e causa muito, e mesmo assim, eu sofri, tá? Então, pensa bem, mas se é isso que você quiser, vai lá e depois você conta nos comentários como é que foi, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo especial no seu coração, sucesso, até a próxima, valeu! Um beijo especial no seu coração, sucesso, até a próxima.